Primeiro livro de decodificação de nomes no mundo. Esse é um livro que foi terminado no mês de agosto de 2024 e eu estou compartilhando toda uma jornada de conhecimento que entrelaça psicogeneologia e cabalá. Nesse livro você vai caminhar na história do teu nome comigo. Eu vou conduzir a análise, porque saber de um nome é saber de nós. O nosso nome é uma emanação sagrada, nós temos um porta-voz que nos dá o nome, que às vezes é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, o cara do cartório, um primo, um irmão, sempre tem uma história. E a gente diz na psicogeneologia que quem dá o teu nome também dá o teu mandato. Compreender que por trás do nome você tem oportunidades de fazer homeostase na sua árvore genealógica, mas mais do que tudo o teu nome revela o teu propósito de alma. E nós trabalhamos profundamente a decodificação de nome associada à análise do gênero sociograma. Então esse livro é um legado para o mundo, porque cada um que tiver essa obra nas mãos e conseguir trilhar essa caminhada vai poder fazer várias reflexões, porque eu trago questionamentos sugestivos dentro do livro para que você vá buscar a história por trás do teu nome. E que fala muito dos desafios, não das debilidades, mas dos desafios, porque em cada desafio há um crescimento. E o teu nome vai revelar a potência sagrada. Eu já escrevi as cartas do alfabeto divino. As letras hebraicas, elas revelam muita informação sobre nós. E cada letra está associada a uma letra do nosso alfabeto. Nesse livro você vai encontrar também, no final desse livro, uma relação das letras hebraicas e o nosso nome. Então você vai poder caminhar na história do seu nome e ter muitas reflexões. Transformar o que é dor em potência e potencialidade. Para você adquirir o seu livro, entre em contato com a nossa equipe.